O motorista do ônibus saiu da delegacia sem gravar entrevista. Para a polícia, confirmou ter gravado um áudio em que relata problemas no veículo. Muita chuva, o carro tá com problema de freio, freando só um lado. Então a gente tá indo mais no sapatinho aí, pra evitar transtornos maiores. Para o advogado de defesa, o áudio tem sido mal interpretado. Ele não constatou nenhuma irregularidade, apenas sensibilidade de acionamentos, mas que isso, na visão dele, não comprometeu e não teria nenhuma consequência à capacidade da segurança da viagem. O ônibus bateu em uma carreta e caiu em uma ribanceira na BR-153, em Aparecida de Goiânia. O trecho está com desvio por causa de uma obra. O motorista afirma que a pista estava sem sinalização. Do nada, na hora que eu vi, já só senti aquela quetumulto de cone, caminhão parado e obra. E não vi sinalização pra trás. É onde eu vi que veio a colidir. A polícia vai ouvir ainda sobreviventes do acidente, funcionários da concessionária da rodovia e o motorista de um caminhão, que também se envolveu na batida, antes de finalizar o inquérito. O delegado espera resultados de exames periciais para confirmar se, no momento da colisão, o ônibus estava entre 60 e 70 km por hora, como afirmou o motorista.